Arrasa, arrasa do outro ponto, recontua no Maracaregal, fica aí na beira, vou balancê, balancê. Gol do Rio. Não tem jeito. Cara, primeiramente, Vasco Flamengo é um jogo diferenciado. A semana passa devagar, você fica ansioso no dia do jogo. É um campeonato à parte, eu acho. É o mesmo time todo mundo na fase ruim pra caralho, tá ligado? Clássico é clássico, a gente vem empolgado mesmo. E foda-se, foda-se que estamos na fase ruim, a gente vai ganhar essa porra. Pra quem lembra de fase ruim, só mostra isso aqui. A gente tava numa fase fodida também que eu lembro. E detalhe, que foi a mesma... Os três lados do Maracanã eram deles, nossa torcida tava assim, calamos eles, e se classificamos e o Rafael Silva, ele começou com essa história de ceifador. Essa porra de ceifador que o Henrique é ceifador, meu filho. Rafael Silva, é o nome do cara. Não tem jeito. Rapaziada, há algo histórico no canal desde 1898. Estamos no estádio com duas horas de antecedência. Rapaz, é histórico. Cara, eu sempre chego de caralho. Eu sempre chego de caralho, eu sempre chego de caralho. É, verdade. Eu sempre chego de tanta porrada do Nerva, mano. Enfim, mais um jogo. É, eu já usei de 1898. Fala aí. Fala aí. Manda o salvo, fala quanto vai ser o jogo. Salvo, vai ser 3x0 mais, cara. Gol de 10. Gol de... Gol de profissional? É. Vai ser gol de... 3x20. O que é isso? Hat-trick do Menino Rio, filho. Vem no sub-20, vai ser gol de 10. Gol de rapinho, 2x20. Get the demo out of here. Le relativ... Goal! Goal! You will never get this. Peace, o Lumber, track. Is it all a dream? Is it a dream, am I living here, actually? I'm waking up in class, surrounded by the faculty. And so, success only comes now, gradually. These my thoughts in my mind, aptaxin' me. I see the future and the life I live happily Without demons tryna make another casualty And I know what I got and they don't Cause they shot brain fried from that part I got what I got Charming, handsome, rich I don't really need no bitch Who's the number one contender from here to Vienna A hand I might lend you If you looking like Brenda's got a baby by Pop Peek the game that I top See the path that I walk and stop playing like Chops So I move how I move and I do what I do And they all wanna shop but that ain't this cool One, two, three, four, five Six, seven, ain't no time Woo, 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 woo Parso, 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 Parso... Tomei, tomei! Tomei! Porra! Que casca, porra! Tomei pra caralho, porra! Seus filha da puta, vai tomar o cu do bando dos filha da puta, pô! Aqui é fácil, seus filha da puta! Aqui é fácil, porra! É fácil, seus filha da puta! Vai tomar o cu, é fácil, porra! U, pula, é! Deixa o caldeiro defender, oi! O Abó! O Mácio é o ciro do ap 大! O Marcio é o filha da puta, Pai, seus filha do amor! O Paço é o filha da puta, o Marcio é a ti do amor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mano, papo reto, eu amo Martin Silva, mas tá ficando foda, mano. Só queria elogiar a atuação do Wagner, que homem. Wagner tá totalmente absoluto. Rios também tá jogando bem. Mano, o Galhardo, o Rafael Galhardo, até quando ele acerta uma parada, ele acerta, mas dá merda, tá ligado? Ele dá um passe, mas não dá bom, com certeza, tá ligado? Mas enfim, vamos pra cima, que aqui é Vasco. Fala, Melin! Mano, isso é o primeiro tempo. O jogo foi corrido pra caralho. Vasco tomou um gol no começo, mas porra, se recuperou bem pra caralho. Depois que a gente tomou o gol, a gente mandou no jogo. Depois que a gente fez o gol, a gente mandou no jogo. Porra de barulho chato. Aquele momento que o menino Kelvin, Pelé. Mano Kelvin! Amém, Kelvin! Estou levando ele de pau, tomando o Breno de cabeça. Caralho! Rapaziada, mais um empate. Mas pelo menos não foi uma derrota. Eu não vi o lance do Riasco de que aconteceu antes. Não sei se o maluco xingou ele ou não. Cara, o Luiz conseguiu estragar o final do jogo. Feio pra caralho um monte de lance. Chegar em casa eu vou assistir melhor, espero não estar sendo injusto com ele. Mas porra, todo mundo viu que ele cagou de pau. Cara, na minha opinião, no primeiro tempo ele até que foi bem. Mas no segundo ele se perdeu no personagem. Cara, no final ele deixou de marcar três faltas pro Vasco. Uma na ponta direita no Kelvin. Passaram o Kelvin, o maluco. Cara, Kelvin tocou, ia passar liso. Caralho, Kelvin! Uma na ponta direita no Kelvin, maior porradão na perna, ele não marcou a falta. Na ponta esquerda, o Pikachu, ele não marcou também. E mais uma vez, bateram no Kelvin no meio de campo e ele não marcou. Três faltas que eram contra-ataque, mataram o contra-ataque e ele não deu falta. Eu não consigo entender a demora que o Zé Ricardo tem pra fazer a substituição. Ele acha que em cinco minutos o jogador vai resolver o jogo, mano. O Rios tava cansado, ó. Anos que o Rios tava cansado, mano. Mas a gente tá evoluindo. Tipo assim, ó. Vamos ressaltar aqui, mano. Vai tomar o du... Ah, nego! Tipo assim, aí acontece isso. Bagoçou um pouquinho no futebol. Mano, a mulher aleatória parou aqui do lado, mano. Eu dei uma regração pra fazer. Tem duas barreiras. Tchau. Comecei a falar, tá ligado? Tem duas barreiras. Tem duas barreiras. Essa é a que eu trabalhava aqui, cara. Mano, a mina toda aleatória parou aqui, perguntou e saiu andando sozinho, mano. Enfim. Caralho, nego! Não, tinha tatuagem do Vasco na perna. Enfim. O Flamengo tem que acabar. Esse time ridículo, lixo, ladrão do caralho. Vai pro Flamengo, nego? Hoje é Ricardo. Substituição mais cedo, filha da puta. Não, calma aí. Vai ressaltar a melhor pra Rios. A posição do Rios é essa, mano. A parede dele tá pica. Ninguém faz o pivô melhor que ele. No Rio de Janeiro todo. Só que ele cansou. E o Zé Ricardo não percebeu. Esse enfaduto que comemorou pra caralho e não viu que a bandeira tava lá. Caralho! Parecia que ele tinha feito o gol no final da Champions, da Copa do Mundo. E não valeu o gol. Mas, é isso. Fala, HG. Cara, quero destacar a evolução do Andrés Rios de uns jogos pra cá. Quando ele chegou eu não gostava do futebol dele, mas agora eu tô começando a me adaptar. E é isso, cara. Felizmente a gente não sai com os três pontos. Poderia ter saído, mas... Brasil, vida que sai. É isso. O porrado tá comendo aqui. A gente vai parar o vídeo. Normal. E tamo junto. Obrigado a todos. Todos não inscritos. Então, se quer. Tchau, tchau.